Hoje foi tudo bem, sou um pouco cansativo Um dia duro de trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima pronto pra dormir A saudade de você se tá frequente Que nem sua tia chata que irritava a gente A saudade da gente Tirando esse do resto até que eu tô mudando A Julinha tá banquela e eu pego só a pronta O que falta no meu carro já quentei a tonta Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz O amor é fogo a desistir Como é que tá aí? Onde você faz tanto tempo eu não ouço nada Fala pouco sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas você faz tanto tempo eu não ouço nada Fala pouco sua voz tá tão calada Aí diz que não fala algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Tirando esse do resto até que eu tô mudando A Julinha tá banquela e eu pego só a pronta O que faltava no meu carro já quentei a conta Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 entendi você E você naquela parte onde diz O amor é fogo a desistir Como é que tá aí? De você faz tanto tempo eu não ouço nada Fala pouco sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas você faz tanto tempo eu não ouço nada Fala pouco sua voz tá tão calada Fala aí de cima para algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Eu sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Fala alto aí de cima Eu sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Eu sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Eu sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Eu sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Eu sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Eu sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Eu sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Eu sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Eu sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Eu sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Eu sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada